Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem. Eu sou o pastor Hernani Júnior e estamos aqui juntos para relembrar o estudo que já fizemos da lição. Então aqui agora é um resumo, um momento onde pensamos as partes principais. E eu espero que seja uma bênção para você. Por isso, eu fico aqui aguardando as suas reações a esse vídeo. Põe aqui nos comentários, põe as suas impressões, já se inscreva no canal, já ative as notificações e venha fazer parte dessa grande família, dessa grande igreja do Senhor Jesus Cristo. Bom, o tema da semana foi a família. E para entrarmos de cabeça, convido você a fechar os olhos e juntos orarmos. Vamos orar. Bom Deus e Pai, pedimos a Tua bênção. Ajuda-nos, Senhor, a lembrar o que estudamos e ajuda-nos a praticar o que entendemos. Perdoa os nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O verso principal da semana foi, filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Se encontra em Provérbios, capítulo 1, verso 8. Como seres humanos, devemos sempre aprender. A vida é uma escola. E sendo bem específico, desde os tempos mais antigos, o ambiente familiar sempre foi uma escola. Pelo menos, é isso que a Bíblia nos apresenta. Através dos livros sobre a vida e costume dos tempos antigos, nos é relatado que as crianças israelitas aprendiam a ler na Bíblia. Isso mesmo. A Bíblia era o principal livro de educação do povo. Durante essa semana, podemos perceber como a nossa casa é uma escola tão influente na vida daqueles que ali habitam. Se pararmos um pouco, só um pouquinho, para pensar em como foi a educação oferecida no lar de Adão e Eva, podemos ter certeza de que a natureza foi o livro do qual estudavam sobre o Criador. Quem sabe ali, assistindo ao nascer e pôr do sol, acompanhando o crescimento das plantas, no cuidado com os animais, Adão e Eva puderam ser educados sobre o amor de Deus, sobre esse Deus Criador, sobre sua justiça, sua graça, misericórdia. E assim sendo, esses estudos os mostravam quem era esse Deus maravilhoso. E compartilhando essa educação com os filhos, o que me chama a atenção aqui é que essa educação era feita no ambiente familiar. A família como principal influência do caráter moral. Que responsabilidade, não é mesmo? Acompanhando a lição e avançando um pouco na história, pouco temos sobre a infância de Jesus. Temos o relato de seu nascimento, sua apresentação no templo e já pulamos para quando ele tinha 12 anos e está lá conversando com os doutores da lei no templo. É isso que temos sobre sua infância. Mas podemos perceber nos textos que falam sobre Maria e José, que estes eram pessoas íntegras, estudiosas da palavra de Deus. Nos chamados de Maria, mesmo sendo uma moça bem nova, bem jovem, encontramos a aceitação da vontade do Senhor, algo raro em nossos dias. Quando vamos para José, um homem de tal entendimento que para proteger sua noiva, estava disposto a tomar sobre si uma culpa que não era sua. Isso mostra que eram pessoas educadas, estudadas e entendidas. E todo esse fundamento vinha da palavra de Deus. Por isso temos a certeza que dos lábios de José e Maria, Jesus recebeu uma educação centrada nas Escrituras. Jesus não recebeu instrução nas sinagogas do seu tempo. Todos ficavam admirados com a sua educação e conhecimento. E de onde veio tudo isso? Dos lábios dos seus pais. Dos lábios dos pais terrestres, que dedicavam sua vida à educação e ao ensino do Salvador do mundo. E isso ocorreu em casa, na esfera familiar. Em um sentido real, educação em qualquer nível é comunicação. O professor tem conhecimento, tem sabedoria, tem informações, fatos. O que quer que seja para transmitir ao aluno. Mas do que adianta todo esse conteúdo se há dificuldade na comunicação? Comunicar não é só falar. Comunicar é se fazer entender. Por isso, uma das grandes preocupações que devemos ter, principalmente em um ambiente familiar, é como anda a comunicação. Para educar a pessoa, me refiro aqui aos filhos, é necessário entrarmos no mundo deles. É necessário perceber o mundo como eles. Mas isso, sem se tornar um deles. É necessário desenvolvermos a paciência, o amor, reinventar a forma de comunicar um conteúdo importante à mente daqueles que amamos. Nossos filhos aprendem muito quando são bem pequenos. E a partir do momento em que vão crescendo e se desenvolvendo, eles vão aprendendo mais com o que fazemos do que com o que ensinamos. Por isso, querido amigo e amiga, nosso discurso e as nossas ações devem estar alinhados. Precisam estar alinhados. Senão, o resultado de tudo o que ensinamos será a incoerência de uma vida, onde o que se ensina só serve para quem ouve. Os pais têm uma tremenda influência na educação de seus filhos. Para os nossos pequenos, o que o pai e a mãe ensinam é a única verdade que existe. Nossa responsabilidade é tão grande quando olhamos dessa forma, principalmente porque é em casa que se desenvolve um comportamento que vai desembocar, sabe onde? Na igreja, na escola e na sociedade. Como pais, precisamos ser um exemplo moral para os nossos filhos. A visão que terão sobre o relacionamento com Deus será a visão que eles têm do relacionamento que tiveram com seus pais. E eu digo a você, meu amigo e minha amiga, que o princípio da educação na Bíblia não é saber falar as palavras de forma correta ou ter respostas para todas as perguntas colocadas, mas o princípio de uma educação onde a imagem de Deus é construída a partir de um comportamento paterno e materno, onde o reconhecimento de quem é Deus deve ser a principal responsabilidade desses pais. Não educamos para uma vida, educamos nossos filhos para a eternidade. E a eternidade não é só viver para sempre, mas é viver para sempre com o Cristo. Essa responsabilidade está sobre os nossos ombros, sobre os nossos ombros. E eu até insisto um pouco que os nossos filhos aprendem sobre o amor, a graça, a misericórdia, e também o juiz de Deus pelo nosso comportamento e relacionamento com eles e com Deus. Só poderemos ensiná-los a ser a imagem de Deus quando estivermos sendo esta imagem. Mas, pastor, não sou a imagem perfeita de Deus. Eu entendo, eu sei. Também não sou, mas devemos ser o melhor do que podemos ser, pois nossos filhos interpretarão o nosso esforço e, assim, se esforçarão para serem melhores também. Um momento muito importante na educação dos filhos e também na influência sobre as pessoas que nos observam é o ato de lembrarmos como Deus agiu no passado, tem agido no presente e agirá no futuro. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, nos é dito que devemos ensinar sobre as ações de Deus em todo o tempo. Devemos nos esforçar para que em toda tarefa que formos fazer, acompanhados nossos filhos ou mesmo de outras pessoas, que elas percebam a ação de Deus em seu relacionamento conosco. Se assim fizermos, as lições aprendidas e aplicadas jamais serão esquecidas. Em especial, quero falar para você que é mãe. Em seus braços, a criança recebe a maior influência de sua vida e de sua infância. Meu conselho é que nos coloquemos nas mãos de Deus para que possamos influenciar de maneira correta os nossos filhos. Sabe por quê? Porque um dia Deus pedirá contas e nós teremos que dar contas a Deus de como educamos nossos filhos. Mas não quero terminar sem dizer uma coisa importante. Se você tem se esforçado e ensinado, sido a imagem de Deus o máximo que você pode e eles, seus filhos, não estão correspondendo, saiba que a cobrança agora de Deus é para com eles. Que o seu coração seja consolado pelo Senhor. E sobre isso devemos pensar e refletir. Meu desejo é que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você, sobre o seu lar. Eu quero orar com você. Feche os olhos. O bondoso Deus abençoa, Senhor, esse amigo e essa amiga, esse pai, essa mãe, esse filho, esse avó, esse tio, esse tia, que são educadores. Grande Deus nos dá sabedoria e coragem para fazer o que é correto. Abençoa esse amigo e essa amiga, em nome de Jesus. Um forte abraço e nosso próximo encontro é semana que vem. Até lá. Tchau. Tchau.